Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Êêêê! Essa edição é especial porque nós vivemos numa democracia, vamos todos ficar felizes com isso. E o canto é de óculos novos. 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 Como é que é óculos em espanhol? Óculos. Óculos. Primeira pergunta, da Marcele Ferreira. Como se sente após a estreia bem sucedida? Então eu imagino que seja pro Takeshi ou pro Team. Eu acho que é pro Team. Todos estrearam o campeonato. Menos você. Ah, você estreou o campeonato. Ele estreou o campeonato. Então eu também. Não, foi uma estreia de comissão técnica. Verdade. Marcele perguntou, como se sente após a estreia bem sucedida? Acham que já estão com tudo em cima ou já detectaram alguns probleminhas que podem ser melhorados para as próximas partidas? Calma aí, galera. Um joguinho só, galera. Vamos buscar amanhã. Deixa o Team começar que ele é mais sutil. Aí deixa o Murilo não dar porrada. Você tem um jogo que tem que complementar, Pedro. Tem um quê de comissão aqui. Acho que a estreia foi como esperada. Obviamente a gente entrou pra vencer. E problemas acho que a gente tinha bem mais quando logo nos primeiros dias que eu e o Takeshi entramos aqui. tanto de comunicação como, sei lá, em pique e tudo mais. Mas com o tempo a gente vai ajeitando. E sempre vai ter algum errinho ou outro que a gente vai ver. E vamos ter que ir aos poucos. A estreia foi boa, acho que dava pra melhorar muita coisa. Principalmente minha performance no primeiro jogo lá não foi das melhores. Mas aí eu consegui fazer meu papel. Aquele shenzão sem faca. Aquele shenzão sem faca. Mas a gente conseguiu fazer o que a gente precisava pra vencer. A gente conseguiu rotacionar bem contra os Yggs. Teve um errinho aqui e outro ali. Mas acho que como o Team falou, no geral foi uma boa estreia. Acho que a gente teve um jogo tranquilo, de certa forma. A gente não foi ameaçado no momento de perder. De a gente estar perto de perder. Então foi positiva a estreia. Pedro Carvalho. 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 Pedro Carvalho. Pedro Carvalho. Ou Pedro Carvalho. Não sei. Lupe. Qual a sua diferença de atitude quando há outros Shot Callers no time? Isso muda o seu estilo de jogo? Muda o meu estilo de jogo. Eu acho que só... Eu preciso ter um pouco mais de conversa com as outras pessoas que vão ajudar na tomada de decisões. Pra gente entrar... Pra gente alinhar o nosso pensamento mesmo. Não é uma questão muito de mudar o jeito que eu jogo. Mas sim... Dos dois, ou dos três, ou dos quatro. Terem uma conversa pra gente ficar mais em sintonia, né? O Team fala mais, bastante também. O Takeshi tem uma... Uma responsabilidade grande nisso também. Por causa do que ele... Tudo que ele aprendeu na Cage. Então eu acho que é mais de ter essa conversa pra gente... Dentro do jogo não ter indecisão. Na hora das... Das caos e das autoações, etc. O cara é bom. O cara pôs na lata mesmo. O cara pôs na lata mesmo. Jefferson Mesquita. Como funciona a adaptação de vocês para a entrada de um patch tão grande quanto esse? Mas não existe. Mas não existe. É... Cada um por si e todo mundo testa tudo e putaria. É no Fear, hein? Tá na mão de Deus. É no Fear. Porque tipo assim... Não tem como testar nada ainda. Por exemplo, olha o ano passado. A gente jogou... Qual foi aquele campeonato? Que foi o Talvez lá. Mano, o Rengar estava quebradíssimo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Não. O Thurio falou que estava um lixo. O Thurio não ajudou. O Rengar estava um lixo. Mas isso é uma questão de tipo... Sempre vai surgir algo novo depois de um tempo. E por mais que a gente teste tudo, nunca vai ser o suficiente para a gente descobrir tudo. Então tipo... Vai falar coisa nova? Vai. Mas sempre vai ter alguma coisa nova. Não tinha outro. Vai ter algum campeão que roube. Que é roubado e infeliz. Mas acho que vai ser legal por causa disso. Ou seja, teoricamente, você já pode ir lá ler as coisas quando mudar e você pode... Vai ter algum... É. Tipo o Brown e o 20 de árvore. De 25 para 45. Vai ter o Bronze 5 da Noruega que vai descobrir que Orn e AD mid é roubado. Orn e Sport é roubado. Joel Medeiros. Em qual lane vocês acham que as novas unas causarão mais impacto? É possível que essas mudanças tragam campeões esquecidos de volta ao meta? Acho que eu vou responder de certa forma. Com certeza. Quando você tem uma mudança muito grande assim, apesar do patch não ser muito grande na questão de mudar Champions por si só, muda muito as runas remasters. Coisa que o LoL dependeu durante 7 anos. Então agora tem muita coisa nova pra entrar. Tim, qual foi a mudança que você viu do Matts e da PEM para da Kabo? Boa! Final Foto! Final Foto! Não, mas... O Matts continua jogando os joguinhos dele. E eu acho que isso não é um problema. Acho que a pessoa tem que jogar outros jogos também. Tem que se extrair. Porque ficar jogando no Ball 24 horas não faz bem. Uma hora a pessoa fica bem exausta. E, cara, a diferença... Não vejo uma diferença tão grande. Ele continua jogando bem desde aquela época que eu achava ele muito bom. E eu acho que é isso. Obrigado. O look melhorou. Tá mais bonito. Tá, tá. Mas o look melhorou. Tá mais bonito. Nossa, eu tinha um afro. Tinha mesmo, velho. Coloca aí, por favor, produção. O Matts e o Kabo. Coloca aí. A barba também. A barba. Eu não tinha. Agora... Ah, agora é bela. Tá virando meia, tá virando meia. Não, fica da hora quando você fica. Não, fica. Fica, cara. Fica, Matts. Fica, fica. Ele tá estileiro, é verdade. Mas isso é... A Pain consegue fazer isso com todo mundo. É o... Até o Tenho ficou um gato. Olha aí, galera. Olha o caderninho dele! Eu tô esperando aí, galera. Season 10, eu tô vendo o braço dele. Mostra aí. Mostra o braço, mostra. Vai! Ah, o cara não quer rasgar o casaco. Ah, o cara não quer rasgar o casaco. O casaco morreu. Subiu daqui quatro meses. Uma pergunta pro Tenho, então, que não falou muito até agora. Natan perguntou pra você. Tem, tá escrito aqui, tá. O que você espera para Season 8 e qual lane terá mais impacto no jogo e por quê? Cara, pelas mudanças que estão falando no PBR, eu acredito que o jogo vai ter muito impacto, porque parece que o early game vai ser bem importante e o early game gira em torno bastante do Jumbo. Não sei, galera. É isso aí, gente? Boa, boa. Boa, boa, boa. Rafael, Mucildo. Mucildo! 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 Mucildos! 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 Perguntou, explica, por que vocês estão, eles não vai ficar se estão no nome do menino. Não, a gente tá... Porque é o nosso manager, o Transão aí, que é um velho de 31 anos, otaku, careca, que joga de Israel e fita todos os jogos e o nome dele é Rafael Mucildo. E a gente gosta dele. Pra que isso? Que isso? Pra que esse trash talco? Só era falar que o cara é o Rafael Mucildo. Qual é o cauter pessoal dele, sem paul de Oriana? Hã? O cauter dele sem paul de Oriana. É, é o Hollywood Sports. O Hollywood Sports acertou o porro e morreu. Fez 1 barra 11 pra ele andar, né? Se acertou o porro é tenso. 1 barra 11. 1 barra 11 pra ele andar, né? Ah, é verdade, é um barra de neve. Ah, inclusive, falando em Aran, a coisa mais divertida do patch novo é o modo ascensão que vai entrar ali, tá? Nossa... Só ele bateria. É legal. É legal. É legal. Então, ele perguntou o que vocês acharam da nova campeã e ela será mais utilizada em qual lane? Provavelmente Mid, né? Mid? Assassin, Mid. Mas não sei. Mas parece que tem o skill cap muito grande. Parece que tem o que eu acho muito, muito, muito bem com o boneco. Pra ele... Acho que rola o suporte. Eu também acho que rola o suporte. Eu também acho que rola o suporte. Opa! Redenção que frio. É que os vídeos que eles lançam realmente eu não acho que eu não acho que eu não sei. Eu não acho que eu não sei. Ah, você entendeu? É manipulação de imagem. Eu sempre falei, ele... Os caras deixam bonitinho ali no vídeo pra meio que tapear você comprar. Não, mas o danão que dele no Jair não é real, velho. É real, é mentira. Não, não. Não mostra a item dos caras. O cara podia estar com 0 DM. A ult dela é basicamente só pra isso, velho. É o combinho básico dela com a ult. Tocar o yo-yo lá atrás da ult. O yo-yo. O yo-yo. Cada um dando. É meio tenso. Não sei se ela vai ser tão boa assim. Só porque ela tem mais que dar muito dano. Hoje eu pergunto. É... Eu tenho que fazer perguntas pras pessoas. Então eu vou começar a fazer perguntas do ENEM, tá? Tá tronando? Você viu o tema da redação? Vi. Vamos falar sobre a redação. Vamos discutir então. Qual era a coisa dos surdos. É, deficiente e... Vamos colocar Libras no penhesponte. Não, 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 não. Coloca a mocinha no Vzinho fazendo sinaizinhos. De Libras. Isso aí é com a produção. Então a pergunta é... Não vale a mesma pessoa responder duas vezes. Qual é a fórmula de Bhaskar? B ao quadrado de 4 a 6, né? Mais... Isso aí é o delta. Esse é o delta. É o delta. Você aqui... Sobre dois plantelos. Você sabe que eu escutou. É, mas... Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas tem alguma coisa antes. Tem alguma coisa antes. Não é B ao quadrado? Mas você sabe. Não vou falar. Sei que era mais ou menos raí de delta sobre dois A, mas... Tem alguma coisa antes tudo. Não é B ao quadrado? Não. O B ao quadrado... Mas assim, pra você que tá... Não sei também. É B ao quadrado menos 4 a 6. Você nunca vai usar isso na sua vida. Claro que o que vai usar isso nunca usa na sua vida. Tem um engenheiro formado. Um que fez três anos de engenharia e nenhum dos dois sabe responder. O que vocês eram de engenharia? Eu. É, fez. Eu tenho certeza. O que tem resto de delta? Raiz de delta. Antes da raiz de delta tem uma coisa. É, então... Mais ou menos... Não, é alguma coisa... Mais ou menos raiz de delta são dois A. Mais ou menos raiz de delta. Menos B. Eu sabia que tinha B, velho. Menos B. O Câmara não sabia a resposta? Eu sabia. E a segunda pergunta... É... Qual é o teorema de Pitágoras? Eu tô... Vocês tão zoando? Não, é possível. Não é possível. Na prática eu sei. Por que você faz essas perguntas? É hipotenusa. É hipotenusa. É hipotenusa. É ao quadrado da soma dos catetos. Não é? Muito obrigado. É igual a... O quê? Uma hora depois. Ah, é tipo ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Muito obrigado. É A ao quadrado, igual a B ao quadrado mais a S ao quadrado. Isso. Se botar um triângulo na minha frente, eu sei. Mas se eu perguntar assim fica foda. Não é qualquer triângulo. Não é um triângulo. É um triângulo. É... Você saiu das palmas antes, velho. Como é que você não sabe disso? Eu e o Thiago, eu tô com um susto aqui, velho. Qual o vídeo só? P, vamos todo mundo com a A. Quantos diâmetros de P a gente sabe? Quê? Eu sei. 3,141. 2. 2 horas depois. Conselho é igual a adjacente? Jason, você fala como? 6,5 horas depois. A terceira é a sua reação. A terceira é... Olha, a Mari quer participar. Chama ela pra participar. Vem participar. Mari, vem participar. Não vai sair não, pô. Sai antes, eu quero. A galera vai... Galera, não ouçam nada do que a gente falou. Posso falar no Sky? Não, posso falar, vai ser legal que a galera vai virar, vai aprender. Vai, vai, vai. O engenheiro que não sabia o termo. Vai aprender que faculdade não adiantou nada. Vamos falar de novo. Vamos fazer um bolão? Já sei, vamos fazer um bolão. Qual que é o boneco mais somado do pet novo? Qual o quê? O boneco vai somar do pet novo, cara? Olha, o boneco mais roubado. É muito legal, gente. Eu acho que ele é bug. Kog'Maw. O cara, você não vai falar nada de jogo. Se não for desculpa. Não. Ziggs. Ziggs? Ziggs. Vai dar as bolas, time. Não, mas Ziggs já é roubado, tá? Ziggs já é roubado. Ó, física. One Eternity later. Mas nem a produção aguenta mais. É, que tipo... Tá todo mundo dormindo aí. Acaba esse negócio louco, pô. Acaba, véi. Acaba isso. Acaba, ó, Léo. Puxa o negócio aí. Acaba, véi. Na moral. Isso aí tinha uma girafa se afogando. Ela não tava se afogando. Com o pescoço da água de bala. Que? Como é isso aí? Sabia que... A girafa? Ô, vamos lá, não, ó. O cara que vai agitar. Não, 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 não. O cara que vai agitar. Biologia, biologia. Bora te abencar. Bora te abencar. O cara que vai agitar. O cara que vai agitar. Ele tá fudido. Bora acabar. Só esses fatos. Não. Só esses fatos. Não, só... A girafa tem a mesma quantidade de velho que o mesmo pescoço que o ser humano. Reino, reficofagia. Alguém lembra aí? Fim? Oi, o negócio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, Camis, tem que terminar. Eu posso cuidar. Camis, tem que terminar. Eu tô participando da conversa. Pelo amor de Deus. 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 Família. Família. Pelo amor de Deus. Levanta o incêndio. Ô galera, tá boa! Chega! Acabou! 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 Tá foda. Tá meia hora que gravou esse negócio. Viva seu Enem. Não esqueça de deixar o like aí nesse vídeo. Foi muito longo. Eu tô com pena da editor, mas é nóis. Valeu! Vou levantar aí? Calma! Alan�. sociais? Eu adeus. Vamos lá. velocidad. Cara. Obrigado.